A Luz Oprece 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 Eu já faço parte há bastantes anos e estou-me sempre a bater por isso, para cada vez irmos mais longe. Acho que a academia está a andar muito bem. Como eu digo, temos que sempre encontrar restaurantes portugueses para ficar na comunidade portuguesa, que é o mais difícil, porque cada vez somos mais e os restaurantes estão a ficar pequenos. Se não, estou bem contente que eles estejam aqui na minha casa hoje. Quantas pessoas é que estão aqui hoje? Para hoje aqui estão a volta de 100 pessoas, mas estão menos pessoas porque é o 5 de setembro e há muita gente ainda que não entraram e que não estão recorrendo. É o primeiro jantar depois das férias? Exatamente, é o primeiro jantar depois das férias e é o aniversário da academia do bacalhau hoje. E sabe quantos anos é que faz a academia? Faz 14 anos. O depado é compadre da academia há quantos anos? Olha que eu francamente não sei, mas por aí sei, talvez 10. E está sempre presente em todos os jantares? Infelizmente não tenho estado em todos por falta de tempo, mas cada vez que posso estou sempre presente. E o que é que sente por um grupo de amigos se juntar e ter um fim solidário? Quando participa nesses jantares e gosta que seja uma instituição aqui em França ou em Portugal, como é que gosta que seja entrego os donativos? Está a falar dos donativos? Ah, francamente, a partir do momento é oferecido a alguém que tem mesmo a necessidade, que seja aqui ou que seja em Portugal, não vejo muito, não faço a diferença. Se toda a gente colabora para dar, fazer um esforço para dar alguma coisa, é para ajudar quem precisa, quem está a mais necessidade, que seja aqui ou que seja lá. Sr. Carlos Ferreira, hoje é o 16º aniversário da Academia do Bacalhau, desde que o Sr. é Presidente, como tem sido o percurso, e como é que se sente por estar a festejar este aniversário hoje? Sente-me muito feliz de festejar este aniversário com os nossos amigos, sente-me muito feliz do percurso que a Academia tem tido, e sobretudo agora nos últimos tempos, temos continuado uma obra já antiga, temos desenvolvido e só temos numa fase de grande a continuação. Portanto, o próximo jantar vai ser em Conherre, no Ibérico, e depois desse jantar é o Congresso em Newark. Como é que tem sido a organização e quantas pessoas é que são previstas estar presentes? A organização tem sido muito difícil, porque nós fazemos isso nos nossos tempos livres. Somos perto de 60 já inscritos para ir aos Estados Unidos, e com certeza que vai ser também um grande sucesso, porque não sei se houver academias ou haverá academias que estão representadas no Congresso connosco. E daqui quantos compadres é que vão daqui de França? Os 60. Os 60. E portanto já tem o programa previsto, o que é que se vai lá passar? Nós temos o programa nosso, e dentro do nosso programa também vamos incluir o programa do Congresso. A gala do Congresso é em que dia? É no dia 18, que é sábado, 18 de outubro, e vai ser em Newark, no New Jersey. E queres deixar aqui alguma mensagem para os compadres que ainda não estão inscritos e que ainda não estão programados para irem para que o grupo seja maior? Agora será difícil poderem se inscrever, pela razão que é daqui a um mês. Os preços foram obtidos perto das companhias aéreas. Já nascerão hoje mesmo, só de maneira individual. Muito obrigado.